Olá pessoal, eu sou o Marcos Paulo, sejam bem-vindos aqui no canal Neutralizando. Hoje é dia 13 de julho de 2022. Eu quero pedir desculpas às pessoas que realmente gostam desse canal. Eu sei que são poucas pessoas, porque eu prometi fazer vídeos, voltar a fazer vídeos. E aí, por falta de tempo pessoal, eu acabei não publicando nenhum vídeo há muito tempo. E hoje eu estou voltando aqui para fazer uma análise. Todos que conhecem o canal há muito tempo sabem que eu acredito em extraterrestres. Eu tenho certeza absoluta na existência de seres extraterrestres, de vida fora da Terra. E eu quero fazer essa análise aqui para vocês em cima de algumas especulações de alguns especialistas que foram, que estão no canal History, como você pode ver um emblema aí do canal History Channel Brasil. E um analista, um especialista, acredita que essa foto, né, ela aconteceu, que essa imagem aconteceu, como você está vendo aí um rastro, né, no planeta Marte. Isso é uma foto do planeta Marte, tirada em 2006. E esse analista do History Channel acredita que isso foi causado por um disco voador. Como eu disse para vocês, eu acredito 100% em vida extraterrestre. Eu acredito em alienígenas. Eu já vi discos voadores. E eu não estou brincando aqui quando eu falo que acredito, tá? Eu já vi discos voadores. Eu sei muito bem diferenciar um disco voador de um avião, de um balão, de qualquer coisa que o ser humano produza e já produziu até hoje. O disco voador é totalmente diferente das coisas que os seres humanos produzem aqui na Terra ou que lançam para o espaço, certo? Então, por isso, eu decidi fazer análise dessa imagem. Por quê, pessoal? Porque por mais que as pessoas queiram acreditar, por mais que elas acreditem, né, ou queiram acreditar em situações como essa que eu estou mostrando para vocês, contra fatos, né, é o que eu sempre disse aqui no canal e isso não vai mudar, contra fatos não existem argumentos. Acontece que tais especialistas querem acreditar numa coisa que não é verdade, uma coisa que não é fato. E aqui nesse suposto acidente, nessa suposta queda desse disco voador, como você vê no título aí que o próprio History colocou, né, disco voador pousou em Marte, tá perguntando. Lógico, eles não podem afirmar porque eles não têm certeza. É a dinâmica, né, do canal tentar produzir isso na cabeça das pessoas para que elas façam as suas ponderações, né, os seus questionamentos, será que é, será que não é. Mas aqui, pessoal, eu falo uma coisa para vocês, 100%, tá? E até no próprio vídeo, se você quiser, você assista aí a essa elaboração feita pelo, pelo esse vídeo, né, feita pelo canal History Channel, para você tirar as suas dúvidas em relação ao que eu estou falando aqui ou em relação ao que eles estão falando também, tá? Mas para mim não existe outra alternativa a não ser dizer que esse fato aqui não foi causado por um disco voador. Por mais que eu queira acreditar, por mais que possa existir algumas dúvidas em relação a isso, a imagem, a própria imagem, mostra que isso não é uma queda, que não foi uma queda de disco voador, né, ou de OVNI, como queira chamá-los. Como queira chamá-los, perdão. Então, eu posso dizer o seguinte, né, o analista da History, um dos analistas, porque existe o que acredita e o que não acredita, o que dá explicação razoável, o outro analista dá explicação razoável, né, da verdadeira causa desse rastro aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, pela lógica, né, a gente imagina pela lógica, quando o objeto cai, imagina o disco voador caindo, certo? Ele está vindo numa velocidade, digamos que ele esteja numa velocidade alta, certo? Ele cai por algum motivo, acidental, cai no planeta. E aí, ele deixa esse rastro aqui, ok? E aí, a especulação que esse analista da History diz, é que a ponta dele aqui, olha só, é metade do disco voador, não sei se vocês estão acompanhando aqui, o cursor do mouse, tá, do lado esquerdo, bem abaixo aí do logo da History, no fim desse rastro aqui, ó, que começa da direita e vai pra esquerda, aqui é onde estou circulando com o mouse, dá a entender que seria metade de um disco voador, que segundo a especulação dele, caiu e parou exatamente aqui, nesse ponto do lado esquerdo superior do vídeo. Só que é o seguinte, pensa numa nave caindo, né, caindo e se rastejando pela Terra. Observem vocês que aqui nesse rastro, existem vários pontos aqui, ó, que na minha visão, agora, eu vou atribuí-las como se fossem tubos, mas não são tubos, né, o que parece, não estou falando que são tubos, certo? Mas na minha visão, agora, parecem tubos e eu vou atribuí-las assim, mas são rochas, são formações rochosas, que parecem tubos, certo? Então, se essa nave caiu aqui e foi parar desse lado, como é que na queda dessa nave, ela não quebraria esses tubos, né, ou seja, essas rochas, para vir parar aqui? É óbvio, é lógico, se a nave tivesse caído aqui, da direita para a esquerda, e se rastejado até esse local aqui, ela teria quebrado tudo isso daqui e nós teríamos uma linha sem obstáculo algum, ok? Mas, como isso daqui se trata de uma erosão, né, o que causa, o que causou, o que está causando essa erosão, eu não sei, nem os cientistas sabem, certo? Então, olha só, se a gente parar para observar esses tubos, entre aspas, né, que são rochas, eles são bem semelhantes, ó, nós temos um aqui, outro aqui, outro aqui, temos várias, existem várias dessas rochas, inclusive próximo da onde esse tal especialista da History acredita que o que esteja enterrado aqui seja um descovador, só que ele é semelhante ao mesmo formato das outras rochas que estão aqui nessa risca, que estão aqui nessa linha. Então, logicamente, e concluindo com muita facilidade esse caso aqui, tirando qualquer tipo de dúvida, de qualquer tipo de especulação que as pessoas possam duvidar, ah, será que é ou será que não é um descovador, né, tanto é que no fim desse caso aqui, o canal History coloca como veredito fenômeno inexplicável. Não, não existe nada de fenômeno inexplicável. Esse caso aqui é totalmente explicável porque se trata de uma situação de erosão, e coincidentemente aonde termina ou começa essa erosão e que é onde dá a entender que poderia ser metade de uma nave aparecendo à vista aqui e a outra metade enterrada, nada mais é do que a mesma formação rochosa que nós temos no restante dessa trilha, no restante dessa linha. É simples assim, certo? Então, isso daqui não se trata de uma nave, se trata de outra formação rochosa semelhante às outras que nós temos nessa mesma condição. Beleza? Beleza, pessoal? Então, podem esperar outros vídeos, outras análises que o Marcão está de volta com toda certeza no canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo aí para que outras pessoas também que assistiram esse vídeo possam realmente entender que isso não se trata de nenhum disco voador e sim de uma situação normal, uma situação de erosão que acontece no planeta Marte. Beleza? Então, um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.